É o chefinho, é o neguinho, anota a placa e não esquece É o Miguelzinho, tá? O mais falado, é o pá, é o pá Tá pesado, água de bandido, as peças tá na mesa Se brotar aqui no Pacheco, vai levar só na buceta Elas ficam loucas, quer sentar pra envolvidão Brota na minha base, vai tomar só rajadão Elas só quer dar pra nóis, porque nóis é envolvido Com um olha de maldade, elas é só o bandido O corpo todo tatuado, ela adora oberei Elas só quer dar pra nóis, porque nóis é envolvido Essa novinha é pilantra, ela solta pra bandido E de parte não tem nada, ela ama o perigo E de parte não tem nada, ela ama o perigo E de parte não tem nada, ela ama o perigo Quando chega carnaval, ela fica pernoitada Quem entra na minha casa, que eu tô de glock rejado Quem entra na minha casa, que eu tô de glock rejado Quem entra na minha casa, que eu tô de glock rejado Quando chega carnaval, ela fica bem noitada Quem tá na minha casa que eu tô de glock rejada Quem tá na minha casa que eu tô de glock rejada Quem tá na minha casa que eu tô de glock rejada PNB do hit, aí fica fácil, é hit atrás de hit Água de bandido, as peças tá na mesa Esse brosso tá aqui no Pacheco, vai levar só na buceta Ela fica louca, quer sentar pra envolvidão Pronta na minha base, vai tomar só rachadão Ela só quer dar pra nós, porque nós é envolvido Com um olha de maldade, ela quer só os bandidos O povo todo tatuado, ela adora o perigo Ela só quer dar pra nós, porque nós é envolvido Essa novinha é pilantra, ela só dá pra bandido E de parte não tem nada, ela ama o perigo E de parte não tem nada, ela ama o perigo E de parte não tem nada, ela ama o perigo Quando chega carnaval, ela fica pernoitada Tem nada na minha causa que eu tô de glock rejada Quando chega carnaval, ela fica pernoitada Tem nada na minha causa que eu tô de glock rejada Tá na minha casa que eu tô de glória, tô rajada PNB do beat Aí fica fácil, é hit atrás de hit